Bom dia, pessoal. Bom dia, meus amigos aqui da mesa. Hoje é um dia, para mim, eu já não estou dormindo, né? Mas hoje, a partir de meia-noite, eu já não dormi. É uma coisa incontável o que nós estamos vivendo aqui hoje. Mas eu queria fazer alguns pequenos destaques. O prefeito Fuad falou que aqui podia ser também a Arena da Paz. Eu acho que mais do que isso, podia chamar a União faz a Força. Essa Arena existe hoje por causa da nossa União. Eu queria fazer alguns destaques importantes. O primeiro destaque aos meus amigos e parceiros, Ricardo, Renato e Rafael, meu filho. Feito o Ricardo, falou, né, Ricardo? É um devaneio. Foi o que a gente brincava. A gente brincava que isso aqui era um devaneio, que isso não ia ficar pronto nunca. Que o Atlético não teria condições de fazer. A gente acredita no impossível e chega no possível. Então, Ricardo, Renato e Rafa, a União faz a Força. E vocês sabem a importância disso. Eu queria, infelizmente, eu vou fazer alguns destaques que são importantes. O Daniel Nepomuceno acreditou no primeiro momento como presidente do Atlético e botou esse projeto debaixo do braço e rodava o corredor na prefeitura para aprovar o projeto. Isso foi muito importante, Daniel. Ao Sérgio Sete Câmara, que, como o seu conhecimento jurídico, ele conseguiu fazer da arena blindar. Isso é muito importante em relação a qualquer coisa. Ele fez a concepção jurídica e isso deu segurança para a gente poder levar adiante a arena. É dispensável falar dessa dupla dinâmica aí, Sérgio Coelho e José Murilo. O que esses dois trabalham pelo Atlético, com seriedade, com determinação, é uma coisa maluca. Pessoal, mas como eu falei, a União faz a Força, né? E as pessoas, às vezes, não enxergam. O presidente Edinaldo Rodrigues, da CBF, cumprimentar o senhor pela postura que a CBF tem com o futebol, de Belo Horizonte, com o Atlético, com o Cruzeiro e com a América. A CBF é democrática, é uma casa aberta para nós. O senhor está de parabéns, presidente. As pessoas não enxergam isso, mas a gente agradece muito ao senhor por isso. Eu queria falar também de uma pessoa que está aqui quietinha, que é um atleticante de quatro costados, que hoje é o nosso ministro, Alexandre Silveira. Que, quando a gente faz um pedido a ele, não tem não. Ele bota debaixo do braço e faz. Ele tem ajudado bastante o Atlético, viu, ministro Alexandre? Saber que Minas Gerais tem o senhor aí é muito bom e ele é um torcedor. Ô, Bruno, você aqui na Arena foi um gigante. Lutou feito pouco, sabem. Parabéns. Prefeito Fuad. A gente sabe que a Prefeitura está de forças abertas para o Atlético, dentro da ética, da seriedade que o senhor imprime à Prefeitura. Então, temos algumas ainda etapas a serem vencidas, mas é muito importante o apoio que o senhor tem dado para o Atlético. Muito obrigado por tudo. Agora, pessoal, para terminar, e não sendo longo, eu queria falar o seguinte. O Ricardo citou o episódio do Porto. Nós fomos visitar o clube do Porto. E o clube do Porto foi bicampeão mundial. É um clube da cidade pequena. Tudo isso foi possível porque ele tinha um estádio. O clube que tem a casa própria pega outra dimensão. Olha o exemplo. O Corinthians fez, ganhou. O Palmeiras fez, ganhou. O Grêmio fez, ganhou. O Atlético tinha que fazer. A gente pensa grande para o Atlético, mas era impossível de... O Atlético já fez muito, mas de pegar naquele sonho maluco que nós queremos de ser uma potência do futebol mundial sem ter a casa própria. E hoje, eu tenho certeza, com essa administração que está sendo feita no Atlético, com seriedade, com competência, e com essa casa, o Atlético vai ser uma potência do futebol mundial. Esse é o nosso grande sonho. Obrigado a todos.